A Rua Louca Mas deixa eu te falar Adulto quando briga tira um tempo pra pensar Um infantil faz tudo, tudo pra parecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer Vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora Vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora Vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Eu tô louca Depois que a gente terminou saindo pra rua Fazendo rodízios de boca sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência E tenta voltar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga tira um tempo pra pensar Um infantil faz tudo, tudo pra parecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora Vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Vai, vai chorar Eu te chamar Vai, vai chorar Devia ter terminado de boa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau